E a repórter Patrícia Scarpin está ao vivo com o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para falar sobre o monitoramento do clima na região norte. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Desde que a cheia começou, há um monitoramento diário nos rios da região amazônica. E quem vai dar mais detalhes sobre esse monitoramento é o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Nobre. Boa noite, secretário. Por que é importante fazer esse monitoramento? Boa noite. É importante porque depois que o rio sai do seu leito, ele, nas planícies amazônicas, ele inunda uma área muito grande. Então, um centímetro a mais de aumento do nível do rio inunda, às vezes, centenas de metros, às vezes quilômetros. Então, é muito importante monitorar dia a dia para saber até onde esta onda de cheia vai chegar. Existe uma previsão de quanto o rio ainda pode subir nessa cheia? Existe uma previsão. O rio quebrou o recorde histórico atingido em 2009, 29 metros e 77 centímetros acima do nível do mar. E ele deve ainda subir cerca de 10 centímetros nas próximas duas semanas, atingindo um novo recorde, talvez na ordem de 29 metros e 90 centímetros, inundando uma área ainda muito maior. Essa cheia deve durar muito tempo ainda? O rio, com as águas fora do seu leito, ainda deve durar alguns meses. Mas esse nível máximo, esse recorde, é muito preocupante, nunca antes atingido e afeta uma população que não tinha a experiência das águas chegarem nas suas casas, principalmente a população das cidades que moram nos baixios dos Igarapés. E como fica a vida dessa população depois que o rio baixar? Os últimos anos têm sido surpreendentes. De 2005 até o presente, nós tivemos as duas piores secas em 110 anos na Amazônia, 2005 e 2010, e os dois maiores níveis, as duas maiores enchentes de 2009 e agora 2012. Isso significa que, se esses extremos estiverem acontecendo com mais frequência, as populações ribeirinhas e as populações, principalmente das cidades amazônicas, terão que pensar onde morar. Elas não vão poder morar mais onde elas moraram historicamente.